E aí Eu acredito que não seja nada Foi nada, acho que a moto dele parou É Eu acredito que não é Ah, esse cara é esquisito É melhor você não deixar ninguém ver essa câmera Ai, meu Deus do céu, mãe Espera ele passar e você levanta de novo Lá e sim